Deixei casamento da minha amiga pra vir aqui Nem adianta perguntar se está gostando da festa Estou a adorar, mas é impossível, é incapável, não sei como É habitual nesse tipo de festa, o We Love Zona Sul? Realmente, sem algo, muita água é gastosa Falando do We Love Zona Sul, é uma festa, é uma tradição Graças a Deus, chegou meu saudade e parabéns ao pessoal Epa, eu cheguei agora, vai sentir que o pessoal está sentindo a adrenalina Olha, estou a gostar da festa, por acaso De princípio, eu não estava a gostar E atirei pra casa, mas depois, fácil Quando o Chico Bilson, entre a ação, não é pra ninguém Chico Bilson não brinca a serviço, Chico Bilson é pai grande Do We Love Zona Sul, Benfica, sou Chico Bilson Eu queria saber, como é que vocês estão a ver a festa? A festa está boa, o ambiente está agradável, está tudo favorável Estava com febre, mas já não estou mais Estava com febre e a febre passou por causa da festa? Estava com febre e a febre passou, eu disse que cheguei aqui no Chico Bilson a fazer sonhos O que é que mais está a gostar? É pá, estou a gostar da música, do ambiente, é pá De tudo aquilo que está acontecendo aqui, é pá Está a ser ótimo a festa, está tudo top No dia de hoje, há muitas festas Há muitas festas de outras partes da cidade, por que é que decidiu vir para aqui? Curioso, vou lhe responder Eu venho da ilha de Luanda Saí por volta das 22 horas da ilha de Luanda Sei muitos eventos que estão a acontecer lá Mas, eu sei, a minha banda é aqui Eu conheço essa realização E eu decidi hoje, minha folga, vou no Chico Bilson Produções Porque eu conheço a realização e me sinto em casa É pá, sinceramente falando, eu estou aqui não como representante da Chico Bilson Eu tenho o Chico Bilson como um papoite, como um velho É uma festa limpa A melhor festa da Zona Sul We love Zona Sul É Chico Bilson É a melhor festa dos Chico Bilson Passou por muitos sítios que também tinha festa, mas sem dúvida ficar aqui Exatamente, porque é de hábito Estão muito calminhos, que é que se passa? A bebida está demoraço para chegar Enquanto estamos à espera, estamos assim meio calmos Não significa que não estão a gostar da festa? Estamos a gostar da festa Imensos, até demais É a festa do Padreo É a festa do Padreo Ninguém como não gostar Gostar muito, estamos aqui desde a primeira Até as edições que tiverem para vir Nível, 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 pessoal Eu recomendo, podem vir Na Numa Na melhor festa, a melhor festa Top, top Entrevistamos algumas pessoas que estão aqui Disseram que vêm de vários pontos da província Que têm festas, mas decidiram sair de lá Para vir até aqui O que é que isso representa para ti? Representa uma satisfação Uma alegria E no fim de tudo vem aquela expressão Não há palavra para descrever Porque estamos a realizar um evento Numa semana em que tem muitos eventos Inclusive artistas internacionais Estão cá em Angola A realizar e a participar em show De grande porte E infelizmente nós temos um evento Dentro do Padrão Com os nossos artistas Conseguimos fazer um evento super top e limpo Qual é o segredo? Segredo? Manter a fidelidade desse povo Humildade, respeito, trabalho acima de tudo